Mãe é o nosso maior tesouro, brava, amiga, exigente e amorosa. Mãe só quer o nosso próprio bem. Ela é uma mulher preciosa, dar o melhor para seus filhos e sua família. Amar muito nossas mães, porque é um presente de Deus. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Mamãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães.